Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. É isso aí de óbvio que a gente tá usando, ó. Acho que não pode usar ainda, velho. É nível 12 por aí. Oh, meu Deus! É, pra mim tá usando aqui. Então, não pega a Genie. A Genie é melhor. Não pega a Menison. A Menison. Quem? A Menison. A Menison. É Rebelde, é Rebelde. Beleza. É Rebelde. É o roxo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uns percos. Vamos pausar. Deixa eu comprar mais um skill nova aqui. Deixa eu comprar umas coisas boas. Pau, vibrava o 23. Olha aí, ó. As daí. E essas daí, quando você anda, ele não te escuta. É, essa normalmente não te escuta. Que nem a nossa, que nós tá usando lá. A gente tá andando normal e não escuta a gente. Bora começar a apertar aqui, gente. Opa, o negócio aqui. O senhor tá mais errado. Tem alguém respirando meio forte aí, que tá meio nervoso aí. Ó, o Gamer King ficou. Ó, o Gamer King tá, tipo, muito nervoso, né? Tá assim, ó. É. Bora, bora, bora. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto como. Vai ficar meio assim. Eu tô quase imponível 11. É mesmo, velho. Espero que a gente consiga. Vai ser o prêmio nossa lista. Ah, não, velho. Não vale isso, não. Não, você matou geral. Agora tem que morrer, né, mano? É a lei da selva. Tem que acabar com a sequência. Vou jogar que nem o jogo sempre, velho. Mata todo mundo. Vou matar só, só, muito. Cara, falar pra você agora é, 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 vou encher esse negócio aí. Oi? Quando eu jogo DJ, eu sou o bichão. O bicho pega. Não, quando eu jogo DJ, eu sempre acho você primeiro, né, pai? Eu sempre teleporter certinho. É, mano, é muita cagada, mano. Ele sempre me acha. É, velho. É, velho. É, cara, eu sempre teleporter certinho. Ô, gente. Sei lá, sei lá, tem nove pessoas na partida dele. Teleporta bem onde saiu, sabe? É, pessoal. Eu tô no fim do mapa. Eu tô louco, eu tenho chance de fechar a prova. Sabem a lei da selva? Vocês conhecem a lei da selva? A lei da selva violenta, porque vocês não conhecem. Um dia você é o Paulo Guina, um dia, outro dia você é o Jair Somente. Um dia você é o Jair Somente. É, de novo, é. Sou eu. Ah, é, mano, é minha vingança. Vingança do... Ah, meu Deus do céu, eu sou o Jair. Caraca, sou eu mesmo. É, então vocês vão ficar tudo vivo, porque eu sou ruim pra caramba. Ah, velho, por último a merda, você tomou contra o Felipe, vai saber. Não, não, de boa. Caiu? Eu caí? Ah, mas que merda. Seja meu amiguinho, não me mate. Convida aí. Convida aí. Eu tenho dinheiro. Caralho, já fechou aí. Ixi, parece que todo mundo tá caindo ali. Eu tenho dinheiro. Você tá na barulho aqui, eu. Tá na barulho aqui. Ô, a Débora fica maneirona com essa roupa amarela aqui, hein. Olá. Olá, Marilene. Já chamaram o Tommy Jarvis. Ô, louco, mas já? Vocês são violentos, né? Ô, mas os caras tão ligentos. Ligeiro, ligentos. Pior, chamaram o Tommy Jarvis? Camaram, mano. Os caras tão ligentos. Esse Jason, aqui, os perks dele não é muito bom, não. Devia ter colocado outros. É, esse Jason, eu não vou jogar com ele, velho. Eu vou jogar com o do parte 7. E do parte 8. É, porque aqui, ó, eu não tô... Ele não tem aquele... Ah, como é que fala? Negócio de ver, tudo certinho. Eu não habilitei muito. Ah, ele tem, velho. Demora mais pra carregar. Dele. E vocês tão tudo quietinho, pelo jeito? Aí, ó. Tá vendo? Nós somos mitos, velho. Faz barulho aí pra nós. Faz barulho aí pra nós. Faz um pouquinho só. Fábio, achei o mal. Eu sou onde você tá, velho. Eu sou onde você tá. Eu tô indo aí. É, melhor você não vir aqui, não. Ah, entendi por quê. O Jason tá aqui. Estou escutando a música. Ah, peraí. O Metal não diria que ele tá no grupo, velho. O Metal é o Jason. Esqueceu. E, Fábio. Não, mas o Metal não diria que ele tá no grupo. Ele é o Jason. Eu devia estar fora do grupo, né? Deixa eu sair do grupo. Deixa eu sair do grupo, então. É. Ah, mas apesar que tem que sair a voz de vocês no vídeo, né? Não, o Sábio vai atirar pelo jogo, que nem o Fúria fez. Que é bom sair a voz de vocês, né? Ai, sei o Sábio. Cloud. Então, muita gente. Muita gente. Deixa eu ver. Dá mais graça. Vai ser muito fácil, você, velho. Vai saber onde não está. Ah, sem faquinha. Quase. Quem tá com o Jason? Eu tô com o Jason. É o Metal é a dor. Pô, velho. Duro que eu não posso falar onde eu tô, velho. Senão o metralhador me acha. O Sábio, eu vou cagar. O Sábio, eu vou cagar. Ai, mano, eu devia ter os amigos que você vai matar, mano. Não, louco. Você não vai matar ele mesmo? Que isso? Que coisa, velho. Se preparar. Não, vai embora. Você brilhou, Fábio? Não vai pra lá. O Fábio tá pra lá. Vamos lá, vamos lá. Atrás do Fábio. Você não conseguiu entrar, não? Não conseguiu. Não. Oh, Henry, pega essa manchete aí. Eu olhei, eu fugi. Eu olhei, eu fugi. Boa, Sábio. Eu não fui pra cá. Você tá no banheiro? Nossa, fugiu. Pronto, na cabeça. Pronto, na cabeça. É um pouco isso que eu acho, essa lança aí. Ela, ela não, ela pega longe pra caramba, cara. Mas eu vou voltar com o botaninho, o jarvinho. Mas você vai voltar? Você vai voltar? Não pode não, não pode voltar. Pode? Tô vendo. Sabia o que fazer, né, velho? Isso, Anik. Fala a verdade. Eu não sei o que fazer. Aí, ó. Voltei. Cheguei nessa merda. Tô entrando agora, hein? Chegou. Chegou, velho. Tô entrando nessa vida. Você é muito bonita, velho. Você é nórdico. Você é lindo, sexual, gostoso. Você vai chegar com um fome, diamante. Só que tá fazendo muito barulho, atraiu o Jason pra cá. Eu não tô fazendo barulho. Você que é o meu barulhento. Eu. Eu. Gente, eu já coloquei gasolina no carro azul, hein? Ah lá, ah lá. Já vou lá no carro azul, desfileiro inteirinho. Eu tô barulho dentro. Ô, hein. Eu esqueci que você tem o que ela você tem, o cabeção. Que? Eu esqueci qual arma que você tem. Ok. Você pode se não diz o que é uma beleza. Percebeu? Vou procurar as outras coisas do carro ali. Eu tô olhando você jogar aqui. Tá só de olho. Vai, eu deixo isso aqui comigo. Eu tô procurando. Vamos lá, galera. Vou fugir do jazão. Fugir do jazão. O jazão. O jazão partir. Qual que é essa parte aqui? Parte... Seis. Oh my god, eu tô... Já era! Não. É, é o parte seis. O parte quatro é ele morre. O parte cinco é um impostor. Ele não sabe pegar pra matar, não? Não, eu não prefiro bater nele porque é mais garantido, né? Vai que tem uma faquinha. Não, uma matada mais XP. Dá, né? Ah, então beleza. Dá. Então, vamos atrás de... Se você tivesse me pegado, metralhado, eu entrei canivete. Então, eu falei, vai que eu pego ele. Ele tem um canivete, aí o bicho pega, né? Entrei canivetão. Caramba, velho. Agora complicou, hein? Agora complicou. Agora complicou. Ah, eu estou procurando a chave do campo. Quem é o Tommy Jarvinho? Quem é o Tommy Jarvinho? É o Fábio. É o Fábio. Ele já tá com o mesmo, cara. É o Fábio, quer dizer... Ele já tá com o mesmo, né? Nossa, olé! Caramba, velho. Tá cheio agora. Negócio tinha cheio aqui. Caraca! Nossa, esse cara corre aí. Esse cara é das Olimpíadas? Como é que chama? 200 metros... Livre? Ô, Fábio, fica tranquilo. Ele tá atrás de você, Fábio. Eu cheguei. Agora ele tá parando. Não! Caramba, sumiu o pessoal. Ah, caramba, velho. Não, 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 não. Ah, isso sim, hein. Já era. Só tá o Sonic. Só? É. O Sonic vai morrer, vai morrer, vai morrer. Eu acho que não, hein. caramba tá largando pra caramba velho eu vou teleportar velho sou o goku é eu não consigo fazer isso eu tô vendo você tá largado pra caramba depois você vê o vídeo aí tá demais cara que tá fazendo usar o seu nome rápido que tá acontecendo e lá agora você foge aqui ó isso que dá a internet do vizinho a galera vocês estão vendo aí o que que acontece quando o leg é é monstro e quando o jason é ruim é só do que o jason dá uma lançada no ar e chama e Pior que é mesmo cara não era para aprender ver O O que é que sem armadilha aí nossa éita Opa pegou 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 eu sim ti é né Deus eu tô sem faça eu andava comer tudo Ler que só Caramba, chegou Toma Toma Véi, eu tô bugado Não consigo pegar nada, nem abrir janela, nem nada Cara, sumiu Como é que pode de uma manhãzinha sumir? O Deus me bateu, agora que eu lembrei O Deus me bateu Pegando meu corpo Como é que pode ter sumido, cara? Cadê? Não tá não, sumiu Sério, você me perdeu de vista? Sumiu Mentira Ai, 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 Sonic Vai lá pro barco Vai lá pro barco Olha isso, Bilibinha Olha pra vira, Bilibinha Ah, não, 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 não Ah, tá de brincadeira, eu nem cheguei perto do negócio Mentira Nossa, Bilibinha A Bilibinha é mito, véi Pô, Rafael, eu queria trocar meu flare Nossa, será que vai fugir, cara? É, eu não sei onde está o barco, cara, só pra avisar Não vou ver o mapa, né? Só vou ver o mapa, ficou parado Agora, agora, agora está na minha visão, cara Agora está aqui, galera Nossa, olé Errou Errou Eu sou mito Toma Toma Ô, metralha, metralha é ele de porrada Errou Errou Eita, porra, eu estou de brau, bem gaúcho Tá, tá, não, essa aí, essa aí foi Olha Errou Ele dá uma porrada, ele fica um pouquinho atrasado É, ele dá um lag aqui, cara, não é normal isso aqui Não é normal Ah, e pior que a sua mulherzinha está andando parecendo que está com o passo da lua do Marco Jackson, tá ligado? É Não, por que ele não é o gato, Son? Vamos andando aqui, vamos passear no parque Vamos passear no parque Lá, 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 lá Uma hora você vacila Você vai se curar? Toma Isso Tô suzido Olha lá, rapaz, eu bati uma vez e não foi, cara Que isso, galera Ele tinha se curado Não, não pode se curar, não, cara Pode sim Não pode, não, não vale isso Ele já está com outro bagulho para se curar Você perder ele de vista, ele vai se curar Mas ele conta há três minutos Não, ele vai ficar andando pare para cá, cara Atrasou demais lá, cara Eu estava tão confiante Eu caí Eu entrei agora Ia estar tão confiante que eu ia destruir tudo Mas assim, né? Só matei dois, só Eu sou, velho, faz falar Eu sou dribal bem gaúcho Você, você tem Você está jogando, é futebol, hein? Eu morrer, né?